Se tem qualidade, se tem variedade, se tem oferta, meu amigo, é claro que você está aqui na Veste Casa. E nesse inverno, leva tudo Veste Casa, porque aqui na Veste Casa, todo mundo quer você e sua família bem aquecidos, tá? Então aproveita, porque a oferta é boa e é boa demais. Eu começo aqui, ó, com esse cobertor, pelo alto, casal, gente, super macio, olha que coisa linda, super confortável. E olha, se falar que viu na Mega TV, ele custa R$ 99,99. Falou que viu na Mega TV, 50% de desconto, metade do preço, R$ 49,99, R$ 49,99. Gostou? Ah, eu gosto de edredom, Gabi. Queen, sua cama é grande? Sua família é grande? Cabe todo mundo aí na cama, então, hein? No domingo chuvoso. Olha esse edredom, gente, 170 fios, gigante, grandão, tamanho Queen, vale muito a pena. Sabe quantos são? É isso mesmo, produção? R$ 49,99? R$ 49,99, gente, R$ 49,99, edredom Queen pra você. Então aproveita, vestecasa.com, são várias lojas, tem uma pertinho de você. Todo mundo quentinho aqui na Vestecasa, hein?